Amigo, por favor leva esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo, por favor leva esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão